Programa Multimídia, na telinha da sua, TV Verde Vale, primeira TV do Cariri. Falo diretamente do Boulevard Buffet, Colação de Grau, Faculdade Leão Sampaio. 11 cursos, 380 alunos, 380 novos profissionais na região do Cariri, favorecendo o desenvolvimento. Você acompanha todas as emoções aqui no Programa Multimídia. Associação da Câmara de Diretora, Dr. Caio Luiz Alastaira Sampaio Sousaise. O Professor Luiz Geraldo, Operador de Márquez. Dio Vecina, Sara Luz, São Paulo e Marqueiro. Ciências Pontais, Lucilio Morreira Lima Educação Física, Paulo Rogério Pimentel Raete Entre o margem, Henrique Santos Bezerra Visitoria Miga, Gatênio Arredo Artigio Igreja Gestão de recursos humanos, José Hernandes Alguém da Terra Visitoria Miga, Pessoa Ciena de Holanda Flaminante Cristina Florentino Segunda, Inglaterra de Aúlio Fernandes Serviço Social, Páscoa de Sousa, Filipe Teodônia Visitoria Pessoa 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 Tecnologia Gestão Comercial, Michel Oliveira Aúlio Sejam todos bem-vindos Programa multimídia, colação de grau, Faculdade Leão Sampaio Diretamente do Boulevard Bifé Aqui entre Juazeiro do Norte e Município de Barbária E é com grande alegria que nós vamos conversar com a irmã Rosa Maria Delira Ela que é diretora executiva do Hospital São Vicente de Pau Irmã, uma satisfação tê-la no programa multimídia E um grande evento, não é irmã? Muito grande Sempre eu estou presente, sempre eu sou convidada Jaime me convidou, Luiz convidou e ainda recebi o convite E eles fazem questão que eu participe Porque nós somos parceiros Sempre nós estamos juntos, nas necessidades Nos eventos meus e deles, a gente sempre está presente É uma grande alegria, mais 380 profissionais É uma alegria porque isso vai aumentando a parte de atenção básica A atenção dos hospitais Com um tão grande número de funcionários, de pessoas se formando E ajudando a crescer essa cidade de Juazeiro e a região do Cariri E o trabalho da faculdade nessa parceria com o hospital é fundamental, não é irmã? É fundamental, os alunos estão sempre lá, nós temos nossos funcionários, enfermeiros Também que acompanham o estágio deles E assim a gente está sempre caminhando junto E melhorou, nessa parceria deu frutos, não é? Tiveram muitos frutos e melhorou muito, não é? Para o hospital Sempre tem crescido, né? Porque o hospital cresce dia a dia E a gente abre espaço para os alunos E também eles abrem espaço para as nossas necessidades Ok mãe, a gente quer parabenizar a senhora pelo trabalho que a senhora faz Aqui na região do Cariri e também ao lado da Leão Sampaio Muito obrigada Boa noite, boa festa Boa noite, obrigada, viu? Fique ligado, o programa multimídia é para você Na telinha da sua TV Verde Vale Não saia daí não, diretamente do Boulevard Buffet Grande evento, é um dos maiores acontecimentos Já realizados aqui na nossa região Acontecimento educacional Faculdade Leão Sampaio 10 cursos, 380 alunos Colando grau hoje 380 novos profissionais E você acompanha tudo Aqui, conosco Boulevard Buffet, para você Mais aplausos, mais aplausos Programa multimídia Colação de grau Faculdade Leão Sampaio 10 cursos, 380 alunos É o maior evento educacional da região do Cariri Sem dúvida E é com grande alegria que nós vamos conversar Com o professor Deuclésio Justino Azevedo Saide Ele que é diretor administrativo e financeiro Da Leão Sampaio Professor, uma satisfação tê-lo no multimídia Como a gente estava comentando Parece que foi ontem, não é professor? E agora mais uma turma de alunos Filhos, na realidade É, a faculdade Leão Sampaio Na realidade, ela tem procurado cada vez mais Fazer um trabalho de excelência Onde ela, através de uma estratégia de conquista Ela faz a cultura modificar-se na região Ela faz a felicidade da religião Da região E cada vez mais Ela está crescendo Para fazer com que o Cariri Cresça na mesma exponência Justamente a gente vê esse resultado, não é professor? Cariri hoje, Juazeiro É uma das regiões que mais crescem no Brasil Isso foi, inclusive, documentado pela revista Exame Em reportagem do ano passado Porém, a faculdade tem, cada vez mais Tentado ajustar todo esse crescimento A uma realidade positiva Em consonância com o desenvolvimento do país Há grande necessidade disso Por isso é que a faculdade, cada vez mais Está crescendo Está encantando a sociedade Está fazendo da região Um celeiro de talentos e de conhecimento Justamente impulsionando esse crescimento E é o que é bom A gente frisar Que a maior parte deles Todos empregados Isso Geralmente, quando o aluno termina O curso já tem emprego Porque existe um programa Da própria faculdade Da chamada empregabilidade Onde ela vai atrás Conecta as empresas Que precisam dos talentos E está cada vez mais Entrosada com esse mecanismo Da empregabilidade Professor, e o coração bate mais forte hoje? Não tem dúvida A gente sente A gente fala de coração A gente procura cada vez mais Conquistar a região Com sentimento de amor De carinho De fraternidade É isso que a gente precisa Maravilha A gente quer parabenizar o senhor A toda a diretoria Alunos Professor Todo mundo de parabéns Muito obrigado Muito obrigado Bom evento Obrigado Muito obrigado Fique ligadinho Programa multimídia Para você Na telinha da sua TV Verde Vale Não saia daí não E nós continuamos aqui no Boulevard Buffet Na colação de grau Da faculdade Leão Sampaio E aqui ao meu lado Está o agente institucional Professor Josimar de Carvalho Professor É uma satisfação Tê-lo no programa Multimídia E hoje uma grande noite Não é? Uma satisfação é minha Um momento Ímpar Na vida dos acadêmicos É A sensação do dever cumprido A felicidade dos pais Da mãe Das namoradas As esposas Os filhos Então é um momento De grande satisfação Para todos aqueles Que participam agora Desta Desse início Digamos assim De atividade Da vida profissional Então nós temos Que parabenizar Os acadêmicos Pelo início Da sua profissão Então